Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, hoje o meu canal está recebendo uma pessoa muito, mas muito especial mesmo, que eu estava querendo ela no meu canal fazia muito tempo, e ela vai me dar muitas dicas sobre maternidade. É a minha eterna filhinha postiça, que eu amo demais, Fabiana Justus, e vocês falaram com um monte de palminha agora, porque é o que ela merece. Muito feliz, está aqui. Eu conheci a Fabi com 16 anos, quando ela nem sonhava em ser mãe, e quando ela nem sonhava em ter duas filhas. Verdade, de uma vez. Fabi, você nunca falou assim, eu quero ser mãe, você falava, eu vou primeiro curtir o meu casamento, vou curtir o namoro, etc. Quando que deu aquele clique que você falou assim, meu, agora eu quero ser mãe? Eu acho que assim, o Bruno ficou com vontade antes, daí ele começou a falar pra mim, falar pra mim, e eu ficava assim, ai, não, eu achava que quando eu liberasse ia rolar, sabe? Então eu falei, ai, eu vou curtir, vou esperar, vou esperar, vou esperar. Daí a gente estava casada há seis anos, quando a gente começou a tentar. E aí eu acho que veio a vontade, acho que bateu o relógio biológico, sabe? Aquela coisa que todas as mulheres falam que uma hora chega a vontade. Aí veio, eu sempre quis ser mãe, criar a minha família, mas eu não estava com pressa. Quanto tempo você estava de casado já? Seis anos de casado. Seis anos de casado. Ai, a gente tinha aquela namora desde que ela nasceu com o Bruno, então assim, eu me perco na data. A gente faz de dezesseis esse ano. De dezesseis anos, que lindo. Que legal. Mas você nunca imaginou na vida que você fosse ter gêmeas? Não, nunca imaginei, na verdade, porque eu também não sabia que eu ia ter dificuldade pra engravidar, que eu ia ter que fazer tratamento. Depois, quando eu fui ver que eu tinha que fazer tratamento, começou a passar pela minha cabeça que poderiam vir gêmeos, porque você coloca dois embriões e aí tem um pouco mais de chance de ser. Mas também não é aquela chance super alta. A médica sempre falava, se vier lucro, mas assim, não é. Coloca dois pra ter mais chance de pegar um, entendeu? Você ficou tentando durante um tempo normal. Normal, é. Aí você foi pro tratamento, primeiro não deu certo, né? Primeiro eu engravidei e perdi com oito semanas, foi horrível. E aí o segundo não deu certo, aí eu mudei de médica e na terceira vieram as meninas. Que legal. Não, foi muito. Agora, corajosa, gente, duas meninas, porque assim, eu tenho duas filhas de idade totalmente diferentes, né? Que é difícil você dar atenção pras duas, assim, né? Que eu tô amamentando, a Rafa quer brincar de boneca, aí eu vou brincar de boneca, aí a Manu começa a chorar, é uma loucura. Agora você, com duas, como que você consegue, assim, dar atenção pras duas? Você tem que trocar a fralda das duas ao mesmo tempo, dar de mamar ao mesmo tempo? Como funciona isso? É, então, eu acho que tem um lado que é mais fácil pra mim do que pra você, por exemplo, porque as suas têm fases completamente diferentes. No meu caso, é meio que linha de produção, sabe? Dá mamar pra um, dá mamar pra outro, troca pra outra, dá banho em uma, dá banho em outra, assim? É tudo ao mesmo tempo? É, tipo, na verdade você tem que tentar criar uma rotina que as duas façam as coisas ao mesmo tempo, porque senão você não faz mais nada da vida, né? Então, no começo elas dormiam em horários diferentes e eu tava ficando louca. Então, assim, mamada sempre foi ao mesmo tempo, né? Tipo, não ao mesmo tempo literalmente, mas um peito, depois o outro peito pra outra. E aí, de repente, uma dormia e a outra não. Aí eu ficava com a que tava acordada. De repente, quando a que tava acordada dormia, a outra acordava. Então, eu comecei a meio que treinar elas na rotina pra elas dormirem ao mesmo tempo, acordarem ao mesmo tempo e na maioria das vezes dá certo. Como que treina, pelo amor de Deus, assim? Como que treina o bebê? Você agora dorme e você acorda daqui três horas pra mamãe dar de mamar. Porque, como a mamãe só tem um mês... Não é uma coisa exata, fato. Não, é assim, eu tô na livre demanda e, assim, né? Porque falaram pra mim, ah, livre demanda durante o primeiro mês. Então, assim, às vezes uma hora e meia, uma meia, ela tá chorando, eu tenho que dar de mamar. Agora que eu tô tentando, pelo amor de Deus, três horas, dorme, 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 dorme. Como que faz isso pra treinar? Eu acho que, assim, meio que eu estimulava ela num ambiente mais calmo. Então, o quarto um pouco mais escurinho. Tudo bem que de dia eles falam que é bom ela dormir no claro, pra saber o que é dia e o que é noite. Mas, no começo, pra estimular a dormir, meio que uma dormir e a outra eu ficava ninando pra dormir. E aí, sei lá, acabou acontecendo. Eu acho que eu dei sorte também que elas são boazinhas na maior parte das vezes. É lógico que tem seus dias e tal. Mas eu dei sorte também que elas não tiveram crises absurdas de cólica. Ah, não tiveram? Alguns dias, mas, assim, vou te dizer que não foi aquela coisa que me traumatizou, sabe? Enfim, fui lidando, assim. Eu acho que é um dia após o outro. Eu acho que as mães têm que tentar não se desesperar. Meio que isso, assim, eu coloquei isso como um lema pra mim. Respira fundo e vai, sabe? Que vai dar certo. Vai dar tudo certo. E a sua gestação, durante a gestação, foi tranquila, assim? Você teve algum problema ou foi... Não, foi tranquila. Tipo, depois que eu fiz 20, 6 semanas, eu comecei a ter muita contração. Que ela disse que é normal. Quando são gêmeos, tem mais contração mesmo. E aí, tem chance de parto prematuro. Então, tem que tomar cuidado. E aí, eu entrei em trabalho de parto gravando um vídeo pro YouTube, né? Mentira, que legal. Eu tava gravando um vídeo de maquiagem pra carnaval. Então, eu tava toda dourada. E eu comecei a entrar em trabalho de parto. Comecei a sentir as contrações mais fortes, assim, uma coisa estranha. Daí, aproveitei que o meu maquiador e cabeleireiro tava na minha casa. Aí, eu falei, gente, eu tô sentindo uma coisa muito estranha e tal. Eles falaram, entra no banho, lava o cabelo. A gente faz uma escova, uma make meio leve e tal. Que legal. E aí, no fim, eu fui plena lá. Que bonita, né? Que bom, já tinha um maquiador particular lá. Exatamente, sem querer. Você pensa em ter mais filhos? Ai, pensa, sabia? Sério? Que legal, gente. Ela tá com duas meninas com seis meses, né? É, mas não logo, tá, gente? Vai demorar. Aí, assim, penso. Não quer dizer que eu voltei. É, eu também penso. Chiara e Siena. Você sempre falou pra mim que você queria dar o nome de Bianca. Desde pequenininha, você falava, você não vai dar o nome da sua filha de Bianca. Porque eu lembro, né? Eu pensava em engravidar na época. Quando eu engravidei da Rafa, ela falava assim, você pode escolher todos os nomes meninos Bianca. Cadê a Bianca? Não, gente, quando eu vi Chiara e Siena, aí a Rafa falava pra mim, vai ser Bianca. Eu falei, claro, eu sei que é Bianca. Ela falou assim, ai, você sabe, não fala que eu te contei. Ela ainda falava, mas eu sei, a Fabiana sempre falou que ia ser Bianca. Aí, de repente, Chiara e Siena, eu falei, não, a Fabiana não sei o que ela tomou. Porque, assim, cadê a Bianca? Então, foi assim, quando eu descobri que eram duas, eu falei, os nomes têm que combinar. Eu queria que combinassem. E aí, eu e o Bruno, a gente baixou um app que chama Baby Name, que é assim, você baixa no seu e o seu marido baixa no celular dele. E daí, vai dando like nos nomes ou dislike. E quando você dá like e o marido também, dá match. É tipo aqueles apps de relacionamento, mas de nome de bebê. É muito legal. E a gente colocou lá, origem italiana, porque a família do Bruno é italiana. Aí, deu, Chiara e Siena, deu match. Também tinha dado Bianca, enfim, deu outros nomes também. Mas aí, quando a gente viu Chiara e Siena, a gente falou, gente, combina muito. Aí, a gente ficou com esses três na cabeça. Bianca, que já era, Chiara e Siena. Só que daí, eu ficava pensando, Bianca e Siena, Bianca e Chiara. A gente achava que não combinava. E aí, Chiara e Siena, a gente achava que combinava. Aí, do nada, a gente falou, bom, então, vamos dar de Chiara e Siena. Mudei minha cabeça, assim, muito bom. Legal. Depois, aí, a Bianca e a Bruna, então. É, pronto. Agora, me fala uma coisa. É pra cólica, o que você fazia com as meninas? Porque a Manu tá tendo cólica, eu preciso muito de umas dicas. A gente dá todos esses remédios, vai, Fábio, me ajuda. Ah, então, tem aqueles fitoterápicos, que não são remédios, né? É, o colical. Isso, exatamente. E aí, a gente fazia aquela massaginha, que é tipo uma bicicletinha, assim, com a perninha, e ela vai soltando uns punzinhos. É isso. É, tipo, e massaginha. Mas ela faz sozinha, de tanta dor, tadinha. Então, mas aí, se você estimula, ajuda, então, faz uma massaginha na barriga, bolsinha quente, né, morninha. Não tem muito o que fazer, é fase. E, ó, dá três meses, passa. Ô, Fai, como que você identifica o choro de cada uma? Ah, eles são bem diferentes. É? Desde que nasceram, impressionante. Tem uma que é mais brava? Tem. Tem? Mas eu não falo, porque senão o povo fica falando que ela é brava, entendeu? É que ela parece você. É bravinha, parece com a Fabiana. Não, mas eu não digo brava. Eu acho que uma tem mais personalidade, assim, tipo, quer as coisas mais na hora, e a outra mais zenha, meio que isso. É, a Manu, a Manu é assim. Ela quer as coisas mais na hora. Então, mas é, uai, é bom, vai ter personalidade. É aquele choro mais estridente, né? É, aquele choro de grito, assim, sabe? E elas dormem bastante? Quantas horas elas dormem por dia? Hoje em dia, que elas estão com seis meses, elas estão dormindo a noite inteira, por exemplo, que é uma coisa que foi maravilhoso, assim. Tipo, óbvio, cai a chupeta, elas dão uma acordadinha, mas a gente não tira do berço. A gente põe a chupeta de volta, faz um... Dorme de novo. Mas assim, na época da Manu, ela dormiu entre as mamadas, assim, e a noite eu consegui ir espaçando. Ao longo do tempo, foi espaçando quatro horas da noite, depois cinco horas, depois seis horas. Mas tem alguma dica pra isso, pra elas dormirem mais? Então, durante o dia, o que eu usava muito era, já ouviu falar de white noise, que é tipo assim, ou no celular você baixa um app que tem músicas frias, essas músicas... É, não é música, é tipo um som, como se fosse o coração da mãe. Ah, esse eu comprei. Então, aí tem aquela corijinha que tem aquele som. Então, eu usava muito isso de dia, eu achava que elas acalmavam, e a noite, quando eu achava que elas estavam muito tensas, eu também usava. E aí, depois de um tempo, eu fui passando e não precisou mais, entendeu? E teve alguma situação engraçada? Engraçada, entre as umas, alguma coisa de estabanada, de você fazer alguma situação, assim, uma vez eu quase afoguei, errava no banho. Não, um pouquinho, assim, na hora eu tava tomando banho, ela pôs a carinha na água, eu já... E com a Manu, eu já dou banho assim, ó, já dou assim, morrendo de medo, mas foi uma situação. Não, eu acho que assim, a parte do cocô, né, que começam a vir os cocôs explosivos. E aí, puxa, já, assim, porque quanto mais ela se mexe, aí põe a mão no cocô, aí você se suja inteira, aí tem que pôr ela na pia. Então, essas coisas, assim, mas acho que nada que eu me lembre, assim, tão... Entendi, ainda vai ter. É, pode ser. E no próximo vídeo tem mais Sabiana Justus, e a gente vai acabar com essa conversa bem gostosa, tá bom? Beijo! A gente vai acabar, assim, mesmo? A gente vai acabar? Acabar não. A gente vai acabar, não. A gente vai continuar. Gente, então no próximo vídeo, a gente vai continuar essa conversa super gostosa, e eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Beijo! Bom, então, ó, compartilhe, dê muitos likes, toque o sininho, façam tudo o que vocês quiserem nesse vídeo, mas até o próximo, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?